O projeto que modifica a Lei 7.018, que regulamenta o transporte coletivo em Ponta Grossa, foi proposto pelo vereador Geraldo Estoco, do partido Rede e Sustentabilidade. Esse projeto tem como objetivo trazer o maior conforto à população, porque infelizmente muitas vezes alguns pontos são retirados, alguns itinerários são mudados e a população acaba por não saber disso. Teve um caso emblemático na Badoino Taxi, onde o ponto foi trocado para fazer um teste com os ônibus, e infelizmente algumas pessoas ficaram no ponto que não era mais ponto. Então esse projeto vem obrigando a MTT a avisar com uma semana de antecedência, a colocar cartazes no referido ponto que vai ser mudado, para trazer o maior conforto à população e eles não ficarem confusos na hora de pegar o seu ônibus. O texto foi retirado para vistas por um dia. Dos dez projetos de lei analisados na sessão desta segunda, sete foram enviados para a Câmara pelo Poder Executivo. Entre eles, estava um que reduz de 5% para 2% uma das alíquotas do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Essa redução afeta positivamente o fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, contratada pelo prestador de serviços. Toda a redução de tributos, isso incentiva mais o mercado. Então é uma iniciativa louvável do Poder Executivo, para que nós possamos dar o exemplo disso à nossa cidade. É um projeto, creio eu, que vai ser aprovado tranquilamente, por unanimidade, pois é um incentivo a novas gerações de empregos, a nova receita para o município, principalmente. Redução tributária é o ponto básico hoje no atual situação que vive o país. E Ponta Grossa está saindo na frente. O projeto acabou sendo retirado para vistas por cinco dias e deve voltar ao plenário só no fim do mês.